Uma noite para celebrar e agradecer a Deus pelos grandes resultados alcançados ao longo de um ano do culto na carceragem de Parauapebas. Uma grande festa com muitos louvores e apresentações especiais. O culto ecumênico foi em ação de graças a Deus pelas vidas que foram transformadas pelo poder da palavra. Nesses 12 meses de projeto, muitos foram alcançados e aproximadamente 100 pessoas entre detentos, ex-detentos e familiares dos presos foram batizados nas águas. Eu me sinto assim honrada e em nome de Jesus esse projeto não vai acabar. A intenção é multiplicar em nome do Senhor Jesus. Nós damos as mãos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor e esse projeto está aqui para engrandecer o nome de Deus. Em julho do ano passado, um grupo de pessoas de várias igrejas da cidade decidiu botar a mão no arado e ir para o campo. Cumprir a ordem feita por Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Murilo Souza, diretor da Casa Penal e a missionária Osana são os idealizadores do projeto. Foi através da vida deles que o culto teve início. Toda honra e toda glória é para Deus. O que foi visto aqui hoje é simplesmente o que a gente tem vivido dentro da carceragem nesses quatro anos. O agir de Deus, transformando vida, nos dando projetos na nossa mente. O que mais nos emociona é que cada culto o Senhor nos surpreende. Cada culto o Senhor sempre libera algum desses detentos que estão aqui louvando o nome do Senhor. E claro que na festa não poderia faltar a apresentação do coral da carceragem, formado pelas vozes dos detentos. E mais uma vez emocionaram o público presente com lindas canções entoadas do coração de cada um deles ao coração do Pai. É um momento muito bom, uma oportunidade que o Senhor me deu devido aos erros que eu já cometi. Mas estou aqui para consertar os meus erros com a ajuda do Senhor. Graças a Deus, Deus está usando o diretor Murilo aí. Ele está abençoando, né? Ele vem trazendo o coral para a gente aí. O pastor Celso Itter, que veio de Belém, foi o pregador da noite. Ele também é fruto de cultos em penitenciária. Celso teve a vida transformada quando estava preso em Belém. Através de evangelismos feitos na prisão, ele se libertou e hoje prega a palavra de Deus em todo o estado. Quatro anos que eu passei visitando várias casas penais, e Deus me deu a oportunidade de viver um grande propósito atrás das grades. Qualquer lugar Deus pode abençoar uma pessoa. Assim ele escreveu na sua palavra, aonde abandou o pecado, superabandou a graça. Um dos momentos mais emocionantes da noite ficou por conta desta família, que foi surpreendida com a alvará de soltura de um membro familiar. Seu João estava preso há oito meses. Agora quer viver uma nova vida ao lado do neto, filhos e da esposa. Que foi uma história para mim, que não tive, entendeu? Graças a Deus aqui, foi muito bom. Hoje sinto uma pessoa feliz, junto com a minha família, com tudo. Levando para casa, e que nunca mais ele possa vir aqui em cima. Ele veio, mas é para participar do coral, mas para voltar para cá nunca mais.